Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci. Então pessoal, eu quero falar o significado rápido de você sonhar com um assassinato e perseguição, tá bom? Sonhar com um assassinato e perseguição significa insegurança. Você pode estar passando por um período difícil com muitas demandas e sente que o excesso de exigência está tirando sua alegria de viver. Você está se sentindo cansado e os problemas parecem que estão te perseguindo. Por mais que você passe o seu tempo a resolver problemas, eles continuam aparecendo e existindo... Como é que eu posso dizer? Exaurindo... Tá tipo assim, pessoal, está te sugando muita força, tá? Completando aqui. Sonhar com um assassinato e perseguição sugere que você faça uma pausa, respire fundo e refleta a situação que você está passando. Reorganize seu compromisso, revise sua agenda, dispense o que for irrelevante e coloque atenção no que é astritamente necessário agora, tá bom? Geralmente sonhar com perseguição e assassinato. Muitas pessoas também têm a interpretação de que a perseguição não sonha como se a gente estivesse sendo caluninhado, entendeu? Às vezes, ah, eu sei que eu estava sendo perseguido, é como se você estivesse sendo caluninhado, entendeu? E também, pessoal, a gente tem que ter cuidado também em questão na vida real, né? Porque às vezes a gente só entra sendo perseguido. Existem, às vezes, de fato, pessoas te perseguindo na vida real também, querendo o seu mal, tá bom? Então, de qualquer forma, é um sonho negativo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus!